Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japim, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 250 cópias, beleza, pra pegar esse item, nesse mapa, precisa estar nesse grupo, todos os links descrição do vídeo, bora pro jogo, galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, galera, o like é de graça, galera, incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, galera, Pra pegar o item, a gente vai estar precisando de que? Coração, galera, tá vendo os corações? Como que a gente ganha o coração? Aqui na roleta, a gente pode estar ganhando, beleza, ó, aqui a gente vai ganhar um giro aqui, um giro, e aqui, quando acabar todo esse tempo, né, ganha cinco giros, se eu não me engano, galera, um giro é 10 minutos, e cinco giros é 50 minutos, aí você vai rodar aqui, galera, se cair no coração, você vai estar ganhando o coração aí, beleza, e aqui também você ganha, galera, ó, conforme vai passando aqui, você vai arrecadar, Você vai arrecadando aqui, até chegar no coração, quando você pegar todos os corações, galera, é só você sair do servidor e entrar de novo, que ele vai estar resetando, então você pode estar pegando mais coração, beleza? Aqui também tem um desfile, galera, e se você participar ali e ganhar, você ganha coração também, galera, então é isso que vocês tem que fazer pra tá ganhando aqui o coração, e o item tá aqui, ó, pra pegar ele, 75 coração, Coração, juntou, é só vir aqui e tá reivindicando o item aí, tem 213 cópias aí, no momento, tá vendo aqui o desfile, você pode estar entrando e participando aí, jogando, pra ver se você consegue ganhar coração também, beleza, galera, então é isso aí, vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau!